Música 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 Program empresário Música 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 A chuva, a chuva de novembro é que não tem como um sorriso guarda Cris que o teu bebê é correta e vai para o que vem Se não é a bola, sei, balançada Sonho da praia, sonho da praia, tá grande Balançada, sei, balançada Marias do céu, sonho e completo, não sei que abravar Balançada, sei, balançada Sonho da praia, sonho da praia, tá grande Balançada, sei, balançada Marias do céu, sonho e completo, não sei que abravar Balançada, sei, balançada